Pois é, eu fiz hoje o vídeo aí falando da personalização dos apartamentos lá em Cyberpunk 2077 e eis que a Hello Games vai lançar uma atualização de 7.5GB mais um patch, mais uma atualização de conteúdo gratuito que a Hello Games lança para juntar com, sei lá, tem 15 já, até mais, nem sei quantas atualizações a Hello Games já fez no Men's Sky todas gratuitas, todas recheadas de conteúdo incrível que essa empresa faz pelo jogo no Men's Sky, impressionante a Hello Games está no meu mais alto conceito, ah mas lá em 2015 erraram com o Men's Sky mas eles já provaram que merecem uma segunda chance e o que eles têm feito pelos jogadores é brincadeira eu não vejo ninguém mais fazendo, para mim hoje a empresa que eu tenho o maior conceito é a Hello Games e a Hello Games ela segue melhorando seu produto e fazendo Men's Sky e seguir relevante e recheado de conteúdo então a próxima atualização mais uma vez gratuita traz os Macs lutando mais e melhor o modo de combate promete dar um salto de qualidade nesse novo patch que vai ser lançado agora vai ter lança-chamas e habilidades de caçar como um predador camuflado o patch novo está prometendo dar um boost no combate que é meio simplório o combate do jogo é meio simples junto ao patch virão algumas mudanças para melhorar a experiência melhores ângulos de câmeras, de câmera, desculpa novas velocidades na trocação de tiro, algumas mudanças na saúde dos personagens e dos NPCs além de indicadores de dano, tremor de câmera e mais algumas coisinhas a empresa não para de tratar bem o seu consumidor em busca de entregar aquilo que foi prometido na E3 aquela visão original do jogo este é o primeiro patch 2022 para o jogo que merece a sua atenção se você ainda não se deu uma oportunidade fique avisado que existe um grinding forte no game se tem uma coisa que a galera que joga no Men's Sky sabe e joga no Men's Sky sabe é que tem um grinding forte nesse jogo bom, essa notícia é importante porque eu estou trazendo alguns vídeos do patch 1.5 do Cyberpunk 2077 uma coisa que eu notei, que para mim está bastante evidente eu não sei se eles não estão tendo tempo por conta da quantidade de problemas ou o que está acontecendo dentro da CD Projekt Red eu não sei se devido à quantidade de problemas que aconteceram no passado envolvendo todos os tipos de coisa desde problemas técnicos no jogo Cyberpunk até denúncias de mal tratamento com funcionários aquela baralhada toda mas assim eu não sei se de repente eles estão fazendo o oposto o que também não seria bom se não era bom antes ficar assim, estou falando de maneira metafórica se não era bom ficar pressionando dando chicotada nos funcionários também eu acho que não é legal você virar e falar assim todo mundo faz o que quiser porque daí sabe como é que é né às vezes quando você vira uma pessoa faz o que você quer a pessoa pode escolher não fazer absolutamente nada por que que eu estou fazendo essa alusão aqui na notícia do nome da Hello Games do nome do Sky com o Cyberpunk veja, eles acabaram de lançar o patch 1.5 com duas DLCs gratuitas eu estava olhando a DLC de personalização dos apartamentos DLC de decoração né e porra, olha assim, foi legal, foi bacana uma DLCzinha aí é DLC gratuita você é gratuito não tem como reclamar não sei o que mas pelo amor de Deus gente seis seis sets de cores diferentes para o apartamento é muito pouco é muito pouco porra, para uma City Project Red isso é ridículo isso é pífio isso não existe não existe isso eu não sei o que está acontecendo na City Project eu não sei por que não lançaram mais sets de decoração mas deixa eu falar uma coisinha eu fiz alguns elogios fiz alguns elogios eu acho elogios justos e elogios merecidos mas eu preciso dizer uma coisa quando você olha os sets de decoração os seis seis meia dúzia set de decoração do apartamento do Cyberpunk você vai notar que mesmo estes sets eles tem pontos em comum eles não se deram por exemplo ao trabalho de fazer seis combinações diferentes para as almofadas para as camas para as cadeiras que você senta supostamente para mexer no computador para os puffs até mesmo para as privadas alguns sets tem as mesmas cores por exemplo dois sets lá tem privadas pretas dois sets lá tem camas aliás acho que até três três sets lá tem câmeras tem camas preta, branca e cinza é muito pouco é muito pouco quando eu vejo uma notícia dessa como a Hello Games que não para de enfiar conteúdo em No Man's Sky ah mas não faz mais do que obrigação beleza galera já se passaram sete anos desde o lançamento de No Man's Sky sete anos e eles continuam enfiando conteúdo gigante não é um pouquinho não é uma duas DLCs eles estão enfiando expansão atrás de expansão conteúdo atrás de conteúdo No Man's Sky não é nem perto do jogo que foi lançado No Man's Sky está entupido de conteúdo e tem espaço para mais e ainda não é o jogo que foi prometido tudo bem mas cara já temos aí um ano e dois meses ou três meses de Cyberpunk e não podia ter feito uma DLC um pouquinho mais decente que essa eu não sei eu não sei o que está acontecendo assim de Project Red eu não quero pegar as coisas legais que eles fizeram e falar assim isso daqui é um lixo isso daqui não vale nada mas é pouco é pouco e quando eu vejo a Hello Games eu tenho mais certeza que essa empresa está caminhando para se tornar uma das melhores da indústria de desenvolvimento de jogos eles já conquistaram reconquistaram minha confiança e acho que merecem a confiança de muitas pessoas e se você ainda não jogou No Man's Sky se você ainda não se deu a oportunidade de jogar No Man's Sky a não ser que você não curta o estilo se você ainda está com aquela imagem de No Man's Lie esse jogo é uma porcaria esquece você está atrasado você está mal informado o jogo é bom e o jogo tem mais um patch gigante de 7.5 GB nem sei se já está disponível para download acho que até já está disponível mas enfim no meu Steam está agendado deixa eu até dar uma olhada no meu Steam está agendado para sexta-feira dia 25 deixa eu ver se eu consigo começar a baixar ah eu já estou baixando já estou baixando são 7.5 GB de atualização são 6.7 GB são 6.7 GB de atualização para você ter o Mac os Macs aqueles robôs e uma série de outras coisinhas porque eles sempre lançam eles sempre lançam dois, três pontos principais nessas expansões que eles chamam de patches de DLCs mas na verdade vem mais coisa às vezes vem melhorias na iluminação vem mais biomas vem mais seres vivos você devia dar uma chance esse jogo porque esse jogo é simplesmente um jogo muito bom se você gosta de sobrevivência de exploração espacial e jogos que tem um visual mais natural esse jogo ele segue mais a visão sci-fi da década de 50 com a 60 e eu acho que vale a pena eu acho que está valendo a pena é Hello Games dando mais uma vez uma lição de como você deve trabalhar para consertar as besteiras que você possa porventura ter feito no passado e como você recupera seu bom nome seu prestígio sua reputação Hello Games está de parabéns e eu queria trazer essa notícia hoje aqui mais uma mais um patch recheado de conteúdo que você pode chamar de DLC de expansão fique à vontade é em No Man's Sky e o nome desse patch é Frontiers né fronteiras eu estou doido para testar esse patch doido para testar pessoal hoje é isso um abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo Tive uma experiência muito desagradável e aí e aí